Você está procurando um método para virar empresário de futebol? Pois é, aqui você acabou de encontrar. Aqui neste método eu vou te ensinar como você se cadastrar como intermediário na CBF. Aqui também, após você se cadastrar como intermediário na CBF, você fará parte de um grupo VIP de empresários que já tem no mercado, que já faz negociações. E sem contar que esse grupo que você vai entrar no WhatsApp, você pode encontrar qualquer contato de qualquer clube dirigente de futebol aqui no Brasil. E também, sem contar que você pode fazer o network, isso mesmo. Dentro do nosso grupo de WhatsApp, nós trocamos várias experiências, ajudamos um ao outro. Então, não tem dinheiro que pague esse network que você vai fazer. Se você quer se tornar esse grande empresário no mercado do futebol, o link vai ficar aqui para você na descrição, ou então você pode clicar aqui logo abaixo no botão para você adquirir essa oportunidade. E também para você que é advogado e não sabe como começar no mercado do futebol, prestando ali serviço, assessorando empresários, assessorando atletas de futebol, esse método é para você também, porque neste método você vai encontrar modelos de contrato, de gestão de carreira, tanto para jogadores de futebol, quanto para técnicos. E se você não sabe, advogado, lá tem modelo para pessoa física, porque dentro da CBF a pessoa pode se cadastrar para ser intermediário como pessoa física, e também como pessoa jurídica. E dentro do meu método você vai encontrar um modelo de contrato, tanto para a pessoa física, quanto para a pessoa jurídica. Então, dentro do meu método você já vai encontrar quatro modelos de contrato. Isso mesmo! E você também pode ser convidado aí a fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, onde tem os intermediários que já fazem essa negociação no mercado de futebol. Então, não perca essa oportunidade. O link está aqui logo abaixo, ou então você clica aqui no botão para você adquirir logo o seu método. Não perca essa chance!